Muito estimado Padre Darcy, quero agradecer esta oportunidade de estar aqui com o Senhor e acolher todos esses nossos crismandos. Quero agradecer também aos padrinhos que aceitaram o convite para acompanhar na introdução a esta celebração da confirmação dos seus afiliados. Vocês queridos padrinhos estão recebendo seus afiliados como presente de Deus e deveis ajudá-los nesta experiência de Deus do ressuscitado, incentivando cada um deles para que vivam de forma profunda o compromisso com Cristo na igreja, assumindo suas responsabilidades de pessoas adultas. Deste modo, sereis colaboradores deles, para que não se percam nas estradas estranhas deste mundo. Com a liturgia de hoje nós abrimos o ano novo da igreja, o ano litúrgico, vai nos acompanhar aos domingos o Evangelho de São Lucas. O Advento significa espera, tem duas partes, a celebração deste tempo, que é marcado pela coroa do Advento, que cada domingo nós vamos acender uma vela. O terceiro domingo é róseo, significa alegria da proximidade do Natal. E os quatro domingos do Advento, tem esse condão de nos ajudar a vivenciar essa espera de Cristo. Até o dia 17 de dezembro, a temática da liturgia será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo voltará. Do dia 17 até o dia 25, nós vamos celebrar as belezas do nascimento do menino Jesus, da entrada e chegada de Deus ao nosso meio. Quão grande é esta beleza? Neste momento nós vamos ser um pouco atrapalhados na nossa liturgia, como será em todo o Brasil, por causa do futebol. Muitas pessoas se envolvem no futebol. Quem preparou a primeira vinda de Cristo? E quem vai preparar a segunda vinda? A primeira vinda de nosso Senhor, fora preparada pelos profetas, no Antigo Testamento. Quando a gente lê o profeta Isaías, Miquéias, o profeta Ezequiel, Daniel, todos esses grandes profetas, eles vão desenhando a esperança da chegada do Messias. O Messias vai chegar para inaugurar o novo tempo em Israel. O profeta Isaías, ele fala da chegada de Cristo como criança. Fala da missão de Cristo como aquele que é motivado pelo Espírito do Pai. E fala também do servo sofredor, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas prepararam Israel para esta grande vinda de Cristo, a grande chegada de nosso Senhor. E Jesus veio, nasceu pobre, viveu com os pobres, anunciou o reino, Trouxe o amor do Pai Eterno ao coração de todos nós. E agora? Cristo veio, anunciou que Ele vai voltar. Veio uma primeira vez, na carne, como advogado nosso, para nos defender diante do Pai, para nos libertar do pecado. Mas agora, o próprio Jesus faz a promessa, Ele voltará. E quem vai preparar a volta de Cristo? A igreja, vocês que hoje recebem a crisma. Todos os nossos trabalhos de evangelização, catequese, liturgia, todos os trabalhos sociais da igreja, tem como finalidade preparar a volta do Senhor. Cristo vai voltar. Um dia, as forças dos céus e da terra serão abaladas, porque nosso Senhor vai cumprir a promessa, Ele virá. E o próprio Jesus quis deixar a igreja, a sua igreja, para que ela, como os profetas no Antigo Testamento, possa preparar a volta do Senhor, que é iminente. A volta de Cristo não vai demorar. Os sinais já estão aí. Com certeza, nós não vamos alcançar esse dia. Mas Ele virá na nossa vida, no dia da nossa morte. Mas haverá o tempo da manifestação de nosso Senhor. Algumas pessoas perguntam, como será a volta de Cristo? Será simples. Como foi a primeira vinda? Estava lá junto dEle, Maria e José. Os animais, lá no estábano. Depois os pastores e os reis magos. Mas ninguém. Também na volta de Cristo, a humanidade poderá ignorar a chegada de Cristo, como ignorar o seu nascimento. E aí, meus irmãos, quando a humanidade acordar, quando sentir que vai haver todo o mistério da ressurreição dos vivos e dos mortos, muita gente vai lembrar, meu Deus, eu estou no pecado. Eu não obedeci a lei. Eu preciso me confessar para ser salvo. Será tarde demais. Daí que nosso Senhor diz, vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora. Ficai preparados. Jesus fala que nós devemos ser sentinelas, guardas permanentes, que esperam pela sua volta. e Ele está chegando. Nosso Senhor está às portas e bate. E a igreja dEle, nós que estamos dentro do seu corpo místico, que é a sua igreja, precisamos, de maneira generosa, nos colocar a serviço do reino, para preparar a vinda de Cristo, para que naquele dia nós possamos estar lá, como sentinelas, preparados, Senhor, aqui eu estou, sem correria, porque o mundo vai entrar em ebulição, na segunda volta de Cristo. É claro que tem muita gente católica, muitos teólogos, muita gente importante na igreja, que não acredita na volta de Cristo, como também não acreditam na presença real dEle na Eucaristia. Porque os tempos são tempos ruins, tempos de apostasia, em que muita gente católica, desde as pessoas mais simples, até aquelas pessoas mais elevadas em missões na igreja, que vivem uma frieza da fé, que tem os seus olhos cravados nas coisas deste mundo, pastorais, que não falam mais do mistério, que não rezam mais, que não adoram mais a Jesus, que não se preocupam em preparar a volta de Cristo. Isto está errado? A catequese, a evangelização, as pastorais, a liturgia, os coroinhos, os acólitos, os cantores, sacerdotes, as religiosas, todos nós, devemos ter no coração, que Cristo voltará. Ele vai chegar. Ele vai chegar. E eu preciso estar preparado para a segunda volta de Cristo. Para isso, meus irmãos, o Senhor Jesus prometeu, que derramaria do coração do Pai, do seu coração, o Espírito Santo em nós. E o Espírito de Deus, foi derramado, no coração dos apóstolos, de Nossa Senhora, que já era cheia do Espírito, mas estava ali com eles. O Espírito Santo foi derramado na igreja, crismou a igreja, no Pentecostes, para que a igreja, fosse a força do coração amoroso de Cristo, neste mundo, para preparar a sua volta. Hoje, nós somos esse povo, que Deus escolheu, para preparar a volta de Cristo. Somos chamados a viver as virtudes da fé, da esperança, da caridade, as virtudes cardeais, as obras de misericórdia. Somos chamados a sermos católicos de verdade, católicos humildes, católicos que adoram, católicos que querem viver a santidade, que repudiam o pecado, que amarra o pecado aos pés da cruz, para viver a graça de Deus. Católicos, que têm no coração o desejo de serem diferentes neste mundo, não melhores do que os outros, mas diferentes, tendo os filhos que Deus lhes concede, vivendo a santidade no casamento, renunciando às formas de aborto, de contraceptivos, aceitando os filhos que Deus lhes der, católicos que renunciam aos vícios, a toda esta realidade tão drástica que são os vícios. Uma juventude católica que diz não ao pecado, que diz não às drogas, que diz não à desobediência aos pais, que diz não à preguiça, à falta de coragem nos estudos e nos trabalhos. Católico, meus irmãos, de verdade, é aquele que mantém-se de pé, como bom soldado de Cristo, preparando a segunda volta de Jesus, renunciando às porqueiras deste mundo, às misérias, tudo aquilo que não presta, para dizer sim, Senhor, aqui eu estou, aqui eu estou, cheio do Espírito Santo, para dizer sim com a minha vida, a minha fé. nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos aceitar, meus queridos jovens, que a educação, que a universidade, através dos seus professores lacradores, marxistas, ateus, tirem a nossa fé, estudem sobre a igreja católica, para que quando vocês estiverem diante de um professor de história, apedeuta, sobre a igreja, que não sabe nada sobre a igreja, que fica lá falando asneiras contra Deus, falando bobagens contra a igreja, que vocês possam questionar, esses professores, medíocres, que não tem conhecimento de causa sobre a igreja, que acha que, qualquer um agora pode falar mal da igreja, nós podemos falar mal dos filhos da igreja, dos filhos errados da igreja, seja leigo, seja padre, seja religioso, seja bispo, mas a igreja, ela é o mistério do corpo místico de Cristo, e nós estamos nesse corpo místico de Cristo, ao lado do corpo místico de Cristo, nós temos o corpo místico da iniquidade, as coisas de Satanás, do demônio, que estão aí, para levar as pessoas, para a cacimba escura, para a cisterna fétida, da escuridão do mal, ser cristão, é carregar a sua cruz, é ajudar o outro, é praticar o bem, é praticar a justiça, é ser solidário, é evangelizar, é não deixar os trabalhos da pastoral, é viver constantemente, a sua adesão a Cristo, a aceitação de Cristo, porque nosso Senhor, é a nossa esperança, é a nossa vitória, nele nós podemos confiar, Cristo é a nossa resposta, e é esta resposta dele, que nós queremos viver profundamente, e eu reitero a vocês, que estão fazendo a crisma, sejam católicos de verdade, assumam a fé de vocês, não tenham medo, de ter Jesus no coração, não tenham medo, da nova ordem mundial, não tenham medo, do globalismo, não tenham medo, desses que querem castrar a fé, desses que querem destruir a família, destruir as nossas crianças, com ideologia de gênero, que querem enfiar, modelos de família, que não estão na Bíblia, que querem promover, o pecado, a bestialidade, toda forma, de sensualismo, que não agradam a Deus, nós somos chamados, a sermos fiéis, e eu espero que vocês, que hoje recebem a crisma, tome posse, desta unção, do sacramento, para que nós, sejamos, livres, e fiéis em Cristo, que nós, tenhamos uma vida, em Cristo, e que nós, tenhamos, a alegria, e a felicidade, de um dia, morrer em Cristo, e ter a nossa alma, salva, pelas graças, dele, que a Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, cheia do Espírito Santo, interceda, pela nossa igreja, pela nossa catequese, pelos nossos trabalhos, pelos nossos sacerdotes, religiosos e diáconos, interceda, por vocês, jovens e adultos, que hoje, vão receber a Crisma, para que vocês, não morram no pecado, mas que possam, um dia, após a morte, ser recebidos, por Nossa Senhora, porta do céu, na entrada do céu, para que vocês, com Deus, vivam, eternamente, a felicidade da fé, assim seja, amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto